Olá, meu nome é Guilherme Barros. Estamos apresentando uma série de 30 devocionais do famoso evangelista Billy Graham. Inscreva-se em nosso canal, dê um joinha e compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe. Nesta manhã, a nossa meditação se chama O Menino e Sua Pipa. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e deles somos. Salmo 100, versículo 3. Sempre que alguém me pergunta por que eu tenho tanta certeza de quem Deus realmente é, eu me lembro da história do menino que soltava pipa. Era um belo dia para soltar pipa. Estava ventando bastante e uma densa nuvem cruzava o céu. A pipa subiu tão alto que foi totalmente encoberta pelas nuvens. O que você está fazendo? Perguntou um homem ao menino. Estou soltando pipa. Respondeu ele. Você está mesmo soltando pipa? Perguntou novamente. Você tem certeza disso? Não dá nem para ver sua pipa. Não dá para ver, disse o menino. Mas toda vez que sinto um puxão na linha, eu tenho a certeza de que ela está lá. Não aceite a palavra de ninguém, senão a de Deus. Busque-o, você mesmo. E então, quando sentir um puxão sublime e amoroso na linha do seu coração, você saberá que ele está lá. Pai Celestial, quando te busco, sinto o puxão do teu Santo Espírito. E isso me dá certeza da tua presença. Pai Celestial, quando te busco, sinto o puxão do teu Santo Espírito. Teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saber esqueço, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, fez-me aqui a te buscar. Sem ti, a vida é fluir, sem razão passará. Madrugada, madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti, a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, madrugada, foge o sono. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Amém. Amém. Amém.